Noar, Rádio Novela, A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, Capítulo 2 A Rádio Nacional do Rio de Janeiro Passa a apresentar a segunda parte da radiofonização da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo Produzida por Guiarone e desempenhada pelo elenco de rádio teatro desta emissora Sob direção de Floriano Faisal No ano 15º do Império de Tibério César Sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia e Herodes tetrarca da Galileia Veio a palavra do Senhor sobre João E ele andou por toda a terra da Jordânia pregando o batismo e a penitência para a remissão dos pecados Raça de Víboras Raça de Víboras Observe a autoridade com o que ele nos chama Raça de Víboras As horas de fogo, esse que chamam João Batista Olha o traje que usa Nada mais que um vestido de pele de canelo e um cinto de couro à volta dos rins Raça de Víboras Víboras Como esperais escapar ao severo juízo que vos ameaça Selvagem, sim Veio do deserto Dizem que só se alimenta de gafanhotos e de mel silvestre E contudo nos chama Raça de Víboras Como se não fôssemos filhos de Abraão Não vos fancronieis dizendo Temos por pai Abraão Porque eu vos digo que destas pedras Deus pode fazer com que surjam filhos de Abraão E erguendo o bastão a cabereta e o sulta tirada para trás Uma luz feroz nos olhos de fogo O anacoreta João pregava numa voz rebombante Que parecia ter a força de erguer o vento e o trovão E sacudir os elementos O bachado já está posto à raiz das árvores E toda árvore que não dá bons frutos Será cortada e lançada ao fogo Aquele de vós que possui duas túnicas Dê uma ao que não tem nenhuma Vós, publicanos Vós, cobradores de impostos Não cobreis mais do que está fixado pela lei Vós, soldados Antes que seja tarde Quem é esse eremita de aspecto selvagem Que diz que destas pedras podem nascer filhos de Abraão Quem é esse que galga os fortes falando a serranias Dizendo-se cumpridor do que Isaías profetizou Quem é esse que arrasta multidões cada vez maiores E com o seu verbo de rebeldia Desassossega os sacerdotes em Jerusalém Quem é esse homem a quem chamam o batista Por que teus fariseus e saduceus vêm lado a lado Para que nos batize com a água do Jordão Será um falso profeta Um louco Um agitador inimigo dos preceitos da lei Ou será ele o enviado do senhor Aquele que veio reerguer do pó o povo de Israel Por que não lhe perguntamos Sim Por que não lhe perguntamos João João Batista Quem és Eu Sim Quem és Serás porventura o Cristo O que veio para nos salvar Não Eu não sou o Cristo Então por que batizas Eu batizo com água Mas depois de mim Virá aquele que é mais poderoso do que eu E de quem não estou digno de desatar as correias dos sapatos Ele batizará Não com água Mas no fogo e no Espírito Santo Estando próximo o dia em que Herodes Para ser agradável a sua mulher Herodíades Deveria completar o edifício dos seus crimes Mandando encarcerar João Batista O supremo precursor Eis que por entre a multidão Que ouvia as prédicas inflamadas E recebia o batismo Veio caminhando lentamente um homem Que poderia ter trinta anos de idade Vestia uma túnica branca Muito limpa E nos seus olhos Resplandecia a luz da tranquilidade infinita Dos soldados Dos pecadores Dos essênios Publicanos Saduceus De todo o povo ali reunido Ninguém o notou Mas João Batista ao vê-lo O sentiu Sentiu e exclamou É ele É ele o Cordeiro de Deus O que veio para tirar os pecados do mundo A quem ele se refere? Aquele Aquele de túnica branca Com o cabelo penteado à moda dos nazarenos É ele É ele de quem eu falava Depois de mim Virá um De quem não sou digno De desatar as correias Dos sapatos João Batista Toma o púlcaro E derrama a água Sobre a minha cabeça Sobre tua cabeça? Eu? Sim Eu vim para ser batizado Por mim? Eu aqui devia ser batizado por ti E tu é que vens a mim Deixa por hora Porque assim nos convém Cumprir toda a justiça Pois bem Se é para cumprir o que está escrito Com esta água Eu te batizo Eu dou testemunho Eu vi o Filho de Deus em toda a sua glória No momento em que eu o batizava Sua túnica resplandeceu E o Espírito Santo desceu do céu em forma de bomba Pousando sobre a sua cabeça E a voz A imensa voz Vinda dos céus Falou Falou Que eu ouvi Este é o meu Filho amado No qual está toda a minha complacência As tentações As insidiosas tentações Que parecem ter sido inventadas Para solapar a nossa vontade Para justificar os nossos erros E bastaria um pouquinho de fé Para reduzir essas montanhas Ao insignificante que realmente são Bastaria um pouquinho de fé Para que não se reproduzissem mais certas cenas Que ainda hoje se repetem Meu Filho Meu Filho O que é isso? Que dinheiro é esse? Eu... Eu... Eu tirei na loteria Fala a verdade, meu Filho Não é assim que se ganha um montão de dinheiro na loteria Esse dinheiro é do banco, né? Você roubou Não roubou? Sim Roubei Não resisti à tentação Roubei, sim Meu Filho Se ninguém sabe ainda Se o dinheiro Ainda pode ser devolvido Não devolverei E aí Obrigado.